Onde estão Eliab e Abinadab? Não os vi hoje. Tá bom, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Que Ele venha nos fortalecer para servi-Lo da forma como o Senhor deseja. Amém. Amém. Obrigado. Então, pai, eu gostaria de saber se o Senhor poderia oficializar o meu compromisso com a Inuan. Você está de brincadeira? Não. Eu e a Inuan nos gostamos e ela já aceitou o meu pedido de casamento. Meu filho! Chega! Chega, Ozen! Volta para o seu lugar, Ozen. Agora. O Senhor sabe que eu pedi autorização primeiro. Sei também que essa moça não gosta de você, meu filho. Ozen, volta aqui. Não. Volta aqui agora! Amanhã eu converso com ele. Então, pai, é que ela vai embora amanhã. Amanhã conversamos com o pai dela. Amém. 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 Amém.